E aí galera da Henque, tá começando mais uma sessão e mais um aviso pra vocês. Quero falar que dia 29, não esqueça que tem inscrição para o Summit, é o último dia, hein? Valor de R$ 80,00. E onde que vai ser? Vai ser lá na PIB Curitiba, onde fica? Lá na Batel. Os dias serão no dia 30, 31 e dia 1º de novembro. Também não pode se esquecer que no dia 23, Rádio 25, vai rolar o Dunamis lá na aba. O valor da inscrição é de R$ 30,00, pessoal. Nossa, tá muito calor. E também quero deixar pra vocês não se esquecer do batismo. Ai, tá muito calor. O batismo, pessoal. O batismo das águas. Vamos lá, pessoal. É dia 5, agora, de outubro. Papo cabeça, batismo. Não se esqueçam, hein? Curtem mais um pouquinho da sessão. E um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.